Orixás Regentes de 2020 na Umbanda 2020 vai ser regido por Aansan e Xangô, conhecidos como, o casal do Dendê. A busca e cobrança por justiça divina, serão fortes em 2020, com Xangô, não há meio termo, aquele que deve, paga. Xangô favorece os estudos, e o aperfeiçoamento profissional. 2020 será um ano de batalhas, para conquistar seus sonhos. Saiba tudo sobre 2020, nas previsões do Jogo de Búzios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho